É impossível nesta primavera, eu sei É impossível, pois longe estarei Mas pensando em nosso amor, amor sincero Ai, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria Não vou, não quero Escravizaram assim um pobre coração É necessária nova abolição Pra trazer de volta minha liberdade Se eu pudesse gritaria, vou Se eu pudesse brigaria, vou Não vou, não quero Escravizaram assim um pobre coração É necessária nova abolição Pra trazer de volta minha liberdade Se eu pudesse gritaria, vou Se eu pudesse brigaria, vou Não vou, não quero Não, não quero Se eu pudesse brigar